Momento Momento Rosa Olá, meu nome é Guilherme Pavarin, eu sou jornalista e pesquisador da área de literatura e vim aqui ler um trecho do livro Austerlitz, do escritor Winfried Georg Siebold, falecido em 2001, o mesmo ano de lançamento deste livro. A tradução é do José Marcos Macedo. As vezes eu chegava mesmo a imaginar ter visto um ou outro personagem das fotografias do álbum andando pela rua em bala ou lá fora nos campos, sobretudo nos dias quentes de verão por volta do meio-dia, quando não havia ninguém indo de lá pra cá e o ar tremulava um pouco. Elias me proibiu de falar tais coisas. Assim eu passava cada momento livre com Ivan, o sapateiro, cuja oficina ficava perto da casa do pregador e que tinha fama de ver fantasmas. Com Ivan, aprendi também o galês num piscar de olhos, porque eu gostava muito mais das suas histórias do que dos intermináveis salmos e ditados bíblicos que eu tinha de aprender de cor para a escola dominical. Ao contrário de Elias, que sempre relacionava doença e morte com provação, castigo justo e culpa, Ivan contava histórias de mortos fulminados pelo destino de forma extemporânea que sabiam ter sido fraudados da parte que lhes cabia e tentavam regressar à vida. Quem tivesse olho para eles, disse Ivan, podia vê-los com frequência. À primeira vista, eles pareciam pessoas normais, mas olhando mais de perto, os seus rostos borravam ou tremeluziam um pouco no contorno. Em geral, eles eram também um palmo mais baixos do que tinham sido em vida, pois a experiência da morte, afirmava Ivan, nos encurta, do mesmo modo que um pedaço de tecido encolhe quando lavado pela primeira vez. Os mortos quase sempre andavam sozinhos, mas às vezes vagavam também em pequenos esquadrões. Já tinham sido vistos usando uniformes coloridos ou envoltos em capas cinzentas, marchando colina acima ao leve rufo dos tambores, por entre as moretas divisórias dos campos sobre a cidade, apenas um pouco mais altos do que elas. Ivan contou que uma vez o seu avô teve de dar um passo de lado na estrada de Frungastel a Pirsal para deixar passar um desses cortejos de fantasmas que o alcançara e que consistia em seres propriamente nanicos. Avançavam a passos ligeiros, levemente inclinados para a frente e conversando entre si com vozes esganiçadas. Pendurado de um gancho na parede e sobre o banco de trabalho baixo de Ivan, disse Austerlitz, estava o véu preto que o avô retirara do caixão quando as figurinhas disfarçadas que o carregavam passaram ao seu lado. E foi com certeza Ivan, disse Austerlitz, que me disse certa vez ser um véu como esse, nada mais que nos separa do outro mundo.